Olá, alunos do SPIN, pessoal do nono ano, tudo bem? Queria falar duas coisas primeiro, tá? Primeiro, significa que tem gente que está de olho Porque aqui embaixo estava escrito sistema urinário Alguém prestou atenção, então corrija isso A segunda atividade são cargas elétricas e o modelo atômico de Rutherford O título estava errado, tá? Mas vamos lá o que é importante Então, primeira coisa, gente As atividades que vocês estão fazendo em casa É para fazer todas no caderno Para quando voltar, não é para base isso aqui É como se fosse atividade em sala de aula Então faça no próprio caderno A segunda coisa é que essas datas aqui que foram colocadas Para desenvolver essa atividade durante essa semana E essa outra atividade aqui, na próxima semana Isso já está meio furado porque tem gente que entrou mais tarde Demorou para mandar o e-mail para mim Então demorou para receber Então vamos considerar assim O importante é estar fazendo Está no seu ritmo Até a gente voltar Então, primeira atividade em reações químicas e teoria atômica E como é que eu vou fazer isso? Eu coloquei esses sites de pesquisa para ajudar vocês a pesquisar Então é por aqui que vocês vão fazer essas atividades Eu pretendo, semana que vem, eu tentei hoje fazer uma aula ao vivo Tive algum problema em técnico, eu vou estudar o fim de semana para ver o que falhou Para a gente poder conversar ao vivo e eu ter um retorno de vocês Mas por enquanto é isso Vocês vão fazer essas atividades baseadas nessa pesquisa Quem tiver livro em casa pode usar também O importante é tirar essas dúvidas aqui E quando eu conseguir a aula ao vivo Ou mesmo colocar uma aula que nem esse vídeo que eu estou fazendo aqui Vocês podem tirar a dúvida Tá bom? Por enquanto é isso Quem ainda não se cadastrou No meu e-mail Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo Nos comentários Para poder me mandar o e-mail e se cadastrar Caso não tenha se cadastrado Tá bom? Um abraço a todos vocês Até mais E aí E aí E aí E aí E aí